Bolo de amêndoas com M&M Ingredientes 80 gramas de açúcar 100 gramas de açúcar mascavo 120 gramas de margarina 2 ovos 50 gramas de amêndoas trituradas 1 pitada de sal 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 300 gramas de farinha de trigo Margarina para untar Farinha para untar 125 gramas de M&M Em uma batedeira, adicione os açúcares, a margarina e bata por 30 segundos. Acrescente os ovos e bata por mais 20 segundos. Coloque as amêndoas, o sal, o bicarbonato de sódio, a farinha e continue batendo por 30 segundos ou até ficar homogêneo. Transfira a massa para uma forma de fundo removível, untada com margarina e farinha. Espalhe M&M por cima da massa e leve ao forno pré-aquecido 180 graus por cerca de 15 a 20 minutos. Aguarde esfriar um pouco, retire da forma e bom apetite! Bolo de amêndoas Bolo de amêndoas